Olha, agora uma notícia boa. É, tem que ter, né? Está controlado o fogo no Pico da Bituruna, que teve início no fim da manhã de ontem. A gente mostrou ao vivasso aqui no Balão Geral, né? Logo na abertura, né? É, equipes do Corpo de Bombeiros e do IEF, Instituto Estadual de Floresta, estiveram hoje cedo na região para fazer os levantamentos da área que foi afetada e tal. Uma faísca de uma roçadeira pode ter sido a causa do incêndio. Misericórdia. Balança a reportagem. Cenas como essa causam desolação a quem é apaixonado por um dos principais cartões postais da cidade de Governador Valadares, o Pico da Bituruna. O sol e os ventos fortes contribuíram para o avanço rápido das chamas. O contingente de pessoas para o combate ao incêndio precisou ser proporcional a importância da Pedra Negra para a cidade e região. O fogo começou por volta das 11 horas da manhã de ontem. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, o incêndio está controlado. Mas as equipes seguem no local fazendo monitoramento. Esse incêndio iniciou ontem por volta de 11 da manhã. Nesse sentido, alocamos bombeiros, tivemos também o apoio de brigadistas no local. Concentramos as ações no combate direto e na proteção de residências. Em determinado momento, devido à convecção das chamas, esse incêndio saltou para a direita da estrada da Embratel, referência de quem está subindo a estrada. E ele tomou proporções ainda maiores. Então, estendemos o combate durante a noite, até que as condições desfavorecessem o combate direto. A partir daí, durante a madrugada, concentramos as ações no monitoramento. E retornamos hoje, às 5 da manhã, para confinar os focos remanescentes e realizar ações preventivas. Nesse momento agora, temos 10 bombeiros militares, 3 brigadistas voluntários, pelo menos, 2 agentes de parque, mais apoio de cerca de 10 outras pessoas. E ainda temos outros 10 bombeiros militares que, se acionados, dentro de uma hora, estarão aqui para apoiar no combate. Para ter a dimensão da área queimada, o corpo de bombeiros usou um drone. Com o equipamento, foi possível identificar os últimos focos do incêndio. Com o auxílio do drone, estamos verificando que a grande maioria dos focos, eles estão já em áreas queimadas, confinados em áreas queimadas. Então, a ideia é que a gente, durante o dia, prossiga com essas ações e realize intervenções pontuais. Os bombeiros, em nota, disseram que o incêndio iniciou a partir da faísca de uma roçadeira, usadas por funcionários de uma empresa que cuida de reflorestamento e conservação de uma nascente. As consequências do fogo são devastadoras. Vão de problemas com os animais e vegetação, até impactos na qualidade do ar. As consequências da queimada vão desde prejuízos à fauna e flora locais, e se estendem até na piora da qualidade do ar, por exemplo. Então, quem, porventura, tem algum problema respiratório, esse próprio prejuízo da atmosfera ao entorno pode fazer com que as pessoas sintam essas questões. Isso sem mencionar pontos de água, fluxos naturais de água, pontos de nascente, alguma eventual espécie endêmica. Então, é uma gama de fatores que são prejudicados quando há um incêndio de vegetação, especialmente esses incêndios que ocorrem em monumentos naturais, tais quais o próprio pico. O tenente lamentou o desastre e destacou que o trabalho, em conjunto com os brigadistas e voluntários, protegeu grande parte da vegetação do pico da Ibituruna. Uma situação lamentável, uma extensa área queimada, que inclusive será verificada com precisão nos próximos dias. E, infelizmente, após queimar o monumento natural, que é o pico da Ibituruna, a gente só tem a fazer as ações de resposta, as ações de combate. E, infelizmente, após queimar o monumento natural, que é o pico da Ibituruna, e, infelizmente, após queimar o monumento natural, que é o pico da Ibituruna,